A gente só conseguiu chegar até aqui, porque tem uma equipe, não é nota 10, é nota 1 bilhão, eu acho, que ajuda a gente em todos os momentos, a estar conosco da hora que a gente chega aqui na universidade, até a hora que a gente vai vir, desde o táxi, para o hotel, e ainda tem que ligar para descobrir como vem lá, porque parecem, parecem com nossas mães e nossos pais aqui. E aí, nós temos aqui o Flavio, o Flavio, o Flavio, a Irmã de Fatala, a Irmã de Fatala, a Irmã do Zieta, temos a Irmã de Ouro também, que é simplesmente sensacional, temos o Acre também, que tem ajudado bastante a gente, inclusive para, e assim, a gente gostaria de convidar a Irmã de Fatala, para fazer, para ela para um grande relato, sobre a experiência conosco, e também sobre ela ter participado da atividade do Mova, essa manhã. Bom dia, eu sou Fatala Irmã, eu sou estudiante aqui em Ingenieria Informática, e então eu sou voluntária, e eu sou muito feliz, porque para a primeira vez que o Flavio mora aqui, e eu sou muito feliz, porque o Flavio é muito importante, é muito importante, é muito importante para o Flavio e tudo, é muito importante, de comunicar com pessoas de vários países, e de aprender sobre suas experiências, e também sobre suas experiências brasileiras, porque vocês são os primeiros que fizeram o Flavio, para o Flavio e todos esses problemas que estão lá. E eu sou também que, não só que o Flavio é a mais importante, que o Flavio é o Flavio, que o Flavio é o Flavio e o Flavio é o Flavio e o Flavio é o Flavio e o Flavio. Entenderam tudo, não é? Bom, ela é estudante, ela estuda Engenharia da Computação. Ela está muito orgulhosa de estar fazendo parte de ser turisiana, porque o fórum está sendo aqui esse ano, de poder interagir com gente de mais de 135 países, e para ela isso era orgulhoso, aprendendo todas as experiências que são trazidas para cá, principalmente a experiência do Brasil, porque é um país que fez o primeiro fórum na social mundial. A educação, ela acha que é uma língua universal, que é a chave do desenvolvimento. Então, nós devemos começar com os filhos e as mulheres, e para mim, não é a educação que é a mais importante, é o saber viver, o saber fazer, é mais importante que ter um diploma. O que mais importante do que ter o diploma formal é você saber fazer as coisas, você ter realmente o conhecimento do desenvolvimento, e ela acha que isso tem que começar desde criança, principalmente no país dela, que é onde a situação é um pouco diferente da nossa, a realidade é um pouco diferente, com relação às crianças e às mulheres, porque aqui ainda a gente sente que a sociedade deixa as mulheres em uma posição um pouco desconfortável em uma situação. Ela espera que o país todo siga sempre num caminho de paz, e é isso aí. Obrigada. Obrigada.